Amibas, dicas, te com a momenta vai, é supecha, não vai acontecer Tidraque, Tidraque, baby Sim, porque eu vou, vai, mas eu me tamo é, bate e caia, me doxi Sim, porque eu vou, vai, uma fada de que não anda Sim, porque eu vou, vai, aí me tamo é, bate e caia, me doxi Sim, porque eu vou, vai, uma fada de pendejada Sim, porque eu vou, vai, te caia, me doxi Não tá pega a luz na casa, me doxi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL